Olá! No vídeo de hoje eu faço, na verdade, um questionamento. Mães, por que é que a gente se apoia tão pouco? Gente, hoje o vídeo é uma espécie de desabafo, de reflexão, de reclamação. Nem sei exatamente como é que eu chamo. Mas eu senti uma necessidade de chamar atenção um pouco sobre essa questão. Porque eu vejo ela bem presente no nosso dia a dia. E eu achei que valia a pena a gente discutir um pouco sobre isso, refletir. Pensar se a gente tá no caminho certo, se dá pra melhorar alguma coisa. O que eu percebo? Eu percebo que a gente, no papel de mãe, a gente tende muito a criticar outras mães. É uma coisa impressionante. Então eu me lembro, assim, que antes de eu ter filho, eu vi algumas mães... Eu tava grávida, né? E eu vi algumas mães que já tinham tido filho não amamentando, dando mamadeira. Eu criticava, falava... Gente, não acredito! Por que que ela não dá o peito? Olha ali, tá dando mamadeira. Ai, preguiçosa! Mal sabia eu que depois eu ia enfrentar um problemão na amamentação do Léo e ia passar, né, por esse problema. Então o que eu quero dizer? Por mais que a gente se considere uma pessoa... Ai, como eu sou evoluída, como eu sou legal, como eu sou bacana. Eu não julgo, eu não julgo ninguém, imagina eu julgar não. Eu vou ser quase canonizada, de tão santa que eu sou. Não existe isso. A gente julga. Eu julguei uma mãe que não amamentou. E eu percebo muito isso. Eu percebo que as mães, elas tendem a se julgar. E é engraçado isso, né? Porque muitas vezes a pessoa diz assim... Ah, tá julgando porque não é mãe ainda, porque se tivesse filho, sabia e ia entender essa situação. Não! Muitas vezes são mães que estão julgando outras mães. Simplesmente porque vivem uma realidade um pouco diferente. Então aquela mãe que tem o filho super comportado, que nunca deu xilique no shopping, ela faz o quê? Ela vai lá e julga aquela mãe cujo filho deu um xilique no shopping. O filho deu um xilique no shopping. Ai, que horror. Não sabe educar, não sabe educar essa criança. Se soubesse educar, se tivesse rédea firme. E às vezes não é. Às vezes é uma característica da criança. Às vezes aquela criança nem faz aquela birra, aquela criança tá doente. Tá passando por um período difícil e aí estamos nós lá, mães, fazendo o quê? Julgando outras mães pelo que elas fizeram. Ou a gente julga o parto, ou a gente julga a mãe que tá no restaurante e deu o tablet, deu o celular pro filho. Existe realmente, infelizmente, existe uma tendência muito forte de mães julgarem mães. Eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu não sou psiquiatra, eu não sou nada. Eu sou simplesmente uma observadora do cotidiano e da realidade. Eu observo o que acontece em volta de mim, eu observo os meus sentimentos, eu observo que as pessoas comentam comigo. E uma coisa que eu acho que pode ser uma grande causadora desse tipo de situação é a seguinte. Muitas vezes, quando a gente não tá muito segura com alguma coisa, a gente tende a querer colocar o outro pra baixo, pra que nessa sensação comparativa a gente se sinta melhor. Ai, não tô me sentindo muito bem, eu acho que eu não sou uma mãe tão boa assim. Agora, se eu criticar uma mãe e fazer com que ela se sinta pior, ou pelo menos dentro da minha cabeça eu vejo ela pior, aí eu me vejo melhor. Eu já estou mais aqui em cima. Porque se você acha que todas as outras mães são maravilhosas, e você se vê aqui embaixo, você se sente mal. Então eu acho que às vezes esse julgamento que existe, é uma forma de autoconsolo por alguma coisa que nem nós mesmas conseguimos perceber exatamente, que nós não estamos satisfeitas com nós mesmas. Nossa, Chile, coisa mais confusa, de onde você tirou essa viagem? Mas preste atenção. Aqueles momentos que você tá julgando demais uma outra mãe pelo comportamento do filho, às vezes você não tá também satisfeita com o que você tá fazendo? Eu mesma, sim, eu tô muito satisfeita com muitas coisas que eu faço na maternidade, com inúmeras coisas. Eu acho que meus filhos poderiam ser crianças mais comportadas, descobri que na rua eles são bem mais comportados que em casa, mas em casa tem várias situações que eu não estou satisfeita com o comportamento deles. Eu tento melhorar, eu tento fazer com que as coisas sejam diferentes, não consigo, e às vezes uma coisa na qual eu sou muito boa, o que eu acho que eu sou muito boa, eu olho a outra mãe e eu tendo a falar Ai, olha ali a fulana. Fazendo tal coisa, por exemplo, não é o caso, mas digamos que eu nunca deixasse meu filho usar TV. Ele nunca assistisse TV e eu acho que o certo é ele não assistir TV. Se eu vejo uma mãe que deixa muito, eu já fico Ai, olha ali, deixa o filho usar TV demais, isso não é legal. E aí muitas vezes a pessoa não só fica pensando, como ela chama alguém e comenta a respeito. E eu acho que isso é complicado. Então o meu pedido hoje, encarecido aqui pra outras mães, é vamos tentar nos apoiar mais. Vamos tentar entender que situação que essa mãe tá vivendo pra às vezes tá fazendo alguma coisa que a gente acha que não é o certo. Primeiro, quem somos nós pra saber o que é certo e o que é errado na vida do outro? Ninguém. Nós não somos ninguém pra julgar a vida do outro. Em segundo, tudo bem, a gente olhou, achou que aquilo não é o ideal, né? Quem sabe a gente até quer dar um toque de boa pra pessoa. Mas vai lá, preste atenção na situação daquela mãe. Preste atenção por que ela tá fazendo aquilo. Existe uma necessidade por trás. É uma questão de você calçar os sapatos do outro, né? Se colocar no lugar do outro. Ter mais empatia. Pensar que o outro também tá passando por uma dificuldade ou que tenha suas dificuldades, tenha seus perrengues. E por esse ou por aquele motivo, aquilo talvez seja o melhor que ela consiga fazer. Então, vamos tentar nos apoiar, porque uma coisa que é muito dolorida é a gente ser julgada. E eu acho que ser julgado na maternidade é mais difícil ainda. O papel de mãe é um dos papéis mais importantes pra nós, né? Eu vejo, pelo menos, isso pra mim. O meu papel de mãe é o meu papel mais importante. Eu me permito errar e falhar em tudo na vida. Agora, quando eu falho como mãe, é quando eu mais me dou chibatadas. É quando eu mais me culpo. Então, vamos tentar fazer esses julgamentos com outras mães, porque realmente é uma arma bem poderosa pra ferir outra mulher. Bom, espero que tenham gostado dessa reflexão. Espero que seja útil. Espero que isso aqui traga a uma reflexão de mais empatia, né? De mãe pra mãe. Poxa, eu tô aqui. Ou olhar pra mãe mentalmente e dizer hashtag tamo junto. Me dá um abraço. Eu também passo por isso. Eu tento fazer no Instagram de uma sede de mãe. Eu tento mostrar os perrengues que eu passo. Pra você, mãe, que também passa por perrengue e não se sentir sozinha. E vamos controlar aí o nosso julgamento e tentar, no lugar de julgar, oferecer ajuda se a mãe, por acaso, estiver precisando de uma ajuda. Um beijo. Obrigada. Aguardo comentários de vocês aqui no vídeo falando como é que é essa relação de vocês com julgamento. Vocês julgam, já foram julgadas. Comentem aqui. E vamos fazer esse papo evoluir, seguir adiante. E se der quórum, a gente vai aproveitar e vai fazer uma segunda edição do vídeo, tá bom? Um beijo.